Para muitos dos que vivem no Brasil, Manuel Chicao é sinónimo de Portugal, de produtos portugueses, de vinhos, queijos, azeites, cerejas ou mesmo loiças. Ao comando da Adega Alentejana, uma das importadoras mais conhecidas e admiradas no Brasil, Manuel Chicao começou por desbravar mercado para os vinhos alentejanos, terra de onde é natural. Hoje, a Adega Alentejana está presente e distribui vinhos portugueses nos 27 estados brasileiros, diretamente ou através de parceiros. Hoje, a Adega Alentejana distribui vinhos portugueses de quase 30 produtores, vinhos provenientes de 9 regiões nacionais, contabilizando quase 200 referências de vinhos brancos, rosados, tintos, espumantes e fortificados. Todos os anos organizam um mar de roadshows frenéticos por todo o Brasil, com alguns dos produtores que representa. Assim como todos os anos, organiza viagens de prémio a Portugal e aos produtores que distribui com os representantes comerciais que mais se destacaram nas vendas, criando incentivos e promovendo em simultâneo os produtores que representa. Manuel Chicao. Personalidade do ano 2013 no Brasil. Ajuda-se a todos os produtores que o 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 Brasil. A CIDADE NO BRASIL